Olá, Alexia. Oi, Fá, Esther. Como você está? Estou muito feliz. E você? Por que você está tão feliz, amor? Porque o Lula foi condenado. Tá. Então, me explica o que aconteceu. Porque faz um par de dias o Lula foi condenado, né? É, eu vou tentar ser completamente imparcial na minha explicação, que vão ser fatos, que todo mundo pode achar em qualquer meio de comunicação. A gente vai tentar evitar fake news. É. Mas, pode começar bem, bem simples, porque talvez tem pessoas que não sabem exatamente quem é o Lula. Tá, vamos lá. Quem é o Lula é o ex-presidente do Brasil. Ele ficou no comando por oito anos. Logo depois veio a Dilma, que sofreu impeachment. E agora temos o vice-presidente, que é o Michel Temer. Só para dar uma noção. É, e também, se eu posso adicionar aqui, o Lula foi, talvez, uma das figuras políticas mais famosas do mundo. Sim, foi. É verdade. E teve um momento que todo mundo, todo mundo estava empolgado com o Lula, né? É. Mundialmente. Sim, porque... Estou falando que foi muito popular. Ele era bastante populista, né? Literalmente, então. Sim. Agrada o mundo. Sim. Bom, vamos lá. O que aconteceu com o Lula? O que está aí nos meios de comunicação? Como muitos de vocês sabem, o Brasil está passando por um processo de limpeza, digamos assim, de políticos corruptos. É, limpeza também, pode falar, lava-jato. Exatamente. Limpando os carros. E aí foi criada a Operação Lava-Jato, que é para descobrir os políticos que estavam em esquemas de corrupção. Sim. Que basicamente é um juiz? Como é que fala? É um juiz. Um juiz que se chama Sérgio Moro. Todo mundo ama. É, todo mundo não. Não, metade do Brasil odeia, metade do Brasil ama. É, mas mais ou menos a Operação Lava-Jato é a operação de carros. Sim, como alguns de vocês também vão lembrar, a Dilma sofreu impeachment exatamente por causa disso. Porque também foi descoberta em esquemas de corrupção. E aí começou a desenvolver toda a parte do processo contra o Lula. Sim. E posso clarificar uma coisa rapidinho? Pode. Basicamente, a Dilma e a Lula eram amigos, né? Amor. Desculpa, gente, mas é óbvio. Ela era a marionete dele. Sim. Sim. Que a Dilma foi a sucessora do Lula. O Lula só não se candidatou de novo porque não pode se candidatar depois de dois mandatos consecutivos. Então, ele teve que colocar alguém que esse alguém seria a Dilma, a primeira presidente mulher do Brasil. Que é uma coisa legal. A gente gosta de mulheres. Claro. É uma coisa que ainda não aconteceu nos Estados Unidos. Tomara que aconteça. Mas agora a gente tem Trump, amor. Bom. Já falou aqui. Vamos ser apolíticos. Bom. Com a história um pouco mais explicada, o que aconteceu? Faz um... Há uns meses atrás, na verdade, foi comprovado que o Lula realmente estava num esquema de corrupção e ele foi condenado a nove anos de prisão. E aí, os advogados dele entraram com recurso contra essa condenação para que fosse julgado novamente. E aí, semana passada, foi julgado novamente e o Lula foi condenado novamente a 12 anos de prisão. Eles aumentaram a pena dele. Os... As cortes? Os cortes. O que você quer dizer? É... Tipo, justiça, o departamento de... Judiciário? Sim. Os desembargadores e juízes. Nossa. Nossa. Então, os juízes falaram que o Lula foi culpável e ela ia passar... Ficar 12 anos na cadeia. É. Foram três desembargadores barra juízes que votaram. Se o Lula tivesse votação de 2 a 1, ele poderia concorrer à eleição novamente. É, por isso é tão importante, né? Porque vocês têm eleição... Esse ano? Chegando já, em outubro. E Lula, basicamente, era o candidato mais popular. O Lula, antes desse último julgamento acontecer... Semana passada. É. Ele já tinha falado que ele estaria concorrendo à presença em 2018. Mas agora o quê? Agora ele não pode concorrer? Agora, legalmente, ele não pode concorrer. Vocês vão... Devem estar se perguntando. Ué, mas ele não foi preso já? Não. Até ele esgotar todos os recursos para tentar não ir para a cadeia, ele não é preso. Porque ele é um ex-presidente do Brasil. Então, ele tem esse tipo de... Como é que se diz? É um ex-privilégio. Privilégio. Impunidade, talvez. Ao mesmo tempo, estará concorrendo para um presidente do Brasil Collor, que foi o primeiro presente a levar um impeachment no Brasil. E ele está voltando. Depois de... É um cara que é condenado para 12 anos na prisão. E também um ex-presidente que já sofreu impeachment. Se não me engano, ele é senador de algum lugar do Brasil. Acho que sim. E o mais engraçado de tudo que o Collor fala que eu morro de rir é porque ele sofreu impeachment por causa de um carro. Um carro que ele comprou e foi descoberto no esquema de corrupção. Em dois dias, ele estava fora do poder. Pois é. E agora está acontecendo isso tudo. E ele falou já que nada é justo nesse Brasil, sim, irei concorrer à presidência. Bom, a política no Brasil sempre é um pouco de uma loucura. Mas, hoje em dia, está voltando a ser um pouco mais... Bom, pelo menos você tem o resto do mundo que está sofrendo com essas extremidades também. infelizmente o Brasil deixou de ser reconhecido como o país do futebol e agora ele é reconhecido como o país da corrupção. Principalmente para os outros países aqui da América do Sul que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Quem falou, eu acho que foi uma... Eu acho que a legenda é que foi uma embaixadora francesa que falou que o Brasil não é um país sério. Né? É. Mas eu acho que foi lenda só. Eu não sei. O Brasil nesse momento não está sendo um país sério. Ele foi sério com o julgamento do Lula, mas do resto eu estou aguardando. Mas, enfim, foi um pouco do que aconteceu. Lógico que tem milhões de entrelinhas nisso tudo que está acontecendo e eu acho, se você me perguntar, você acha que o Lula vai escapar disso? Eu acho que ele pode até não poder se reelegir de novo. Talvez isso aconteça, mas eu não acho que ele vá para a prisão. Nunca. Última pergunta. Você tem ideia de quem vai ser o novo presidente do Brasil daqui a uns meses? Bom, temos o Bolsonaro, né? Bolsonaro, que é um personagem parecido com o Trump, né? Mais ou menos. O Dória é mais parecido com o Trump. Não, Dória realmente foi celebridade antes. É. Se não me engano, o Dória também estava no The Apprentice Brasil. Não, esse é o Roberto Justus. Ah, tem vários personagens. Não, então, temos o Dória, que é muito parecido com o Trump. Que é o prefeito de São Paulo hoje em dia. É, o prefeito de São Paulo. De São Paulo. Temos o Bolsonaro, que é a favor do militarismo, de novo. E temos o Collor, que eu acabei de explicar. Então, temos o João Amoedo, que é a minha opção. Tá. E eu não sei mais o que vem por aí. É, mas não tem, tipo, uma figura... Não, não tem uma figura prometida. Não existe. Tá bom. Então, a gente vai ver. Eu conto pra vocês daqui a uns meses. Tá, ótimo. Então, a gente vai volver daqui a uns meses. Vai voltar daqui a uns meses. Voltar. Você falou vou ver. Vou ver. estamos aqui no Chile e eu estou sofrendo muito com o meu português. Bom, até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.